Telecom, gente ainda sobre a prisão do acusado de matar o empresário aqui em terceiro, a nossa equipe, ela procurou a delegada responsável pelo caso e deu detalhes sobre essa prisão. O Helder Felipe vai trazer as informações aqui da tela do nosso MN 40 Graus. Victor Samuel Medina Silva, de 19 anos, foi preso na tarde desta quinta pela Polícia Civil de Timon, no Maranhão, acusado de ser um dos executores do empresário Nicolau Jorge Elias Vaquim III, morto com oito tiros no dia 18 de novembro de 2022, em sua casa, no bairro Parque São Francisco. A vítima era sobrinho da deputada Socorro Aquim, e sua morte teria sido encomendada por empresários que tinham com a vítima desentendimentos, por conta de uma empresa de mineração. Segundo a polícia, ele era o último envolvido que ainda estava foragido. O outro executor, um jovem menor de 18 anos, confessou a participação. Após várias tentativas de sua prisão realizadas pela polícia, Victor se apresentou aqui na delegacia de homicídios de Timon, juntamente com seus advogados. Agora, ele já foi transferido para o sistema prisional e está à disposição da justiça. Procuramos a delegada Nayana Muller, responsável pela prisão. Ela nos disse que já não está mais no caso e não poderia dar detalhes. Segundo a advogada da família, Raíssa Coutinho, os parentes da vítima buscam por justiça e que todos os envolvidos sejam punidos. O circo estava fechando para ele e acredito que por isso ele tenha se entregado. Apareceu na delegacia, tive a notícia aqui com os três advogados. O único que no momento realmente assumiu foi o menor. O menor, ele confessou o crime, falou o nome do mesmo. Também a questão da arma, a arma foi encontrada com eles, tanto com o Medina quanto com o menor. Ainda segundo a advogada, outras possíveis motivações ainda estão sendo apuradas, mas ela preferiu não dar mais detalhes. Existem outros motivos, mas a questão de... Porque assim, eles, não todos, né, assim, os envolvidos principais, eles têm um envolvimento em outro crime, possivelmente em outro crime. A polícia, ela vem trabalhando nisso, porque às vezes, eu sempre falo isso aqui, às vezes as pessoas precisam e têm que fazer parte da rotina da polícia, essa cobrança da sociedade, a cobrança da imprensa. Tem que fazer, tem que cobrar, mas você tem que acordar também. Não é da noite para o dia que você descobre um crime. Quanto tempo a polícia está nessas investigações? Desde 2022, a investigação acontecendo, a investigação nunca parou e o resultado começa a aparecer, a justiça vai acontecer.